E no dia do servidor público, vereadores comentaram sobre a importância do trabalho desses profissionais. Estabilidade financeira e profissional. Quem presta concurso público sonha com isso. Ainda mais em tempos de incerteza. Mas o serviço público vai muito além. É uma missão. Leonel é servidor do Legislativo Carioca desde 1985. Filho de funcionários públicos, se orgulha da função conquistada. Eu estou na função de encargar do Núcleo da Poderia Militar. Então eu sou responsável pelos militares na casa na parte administrativa. Então cada ação deles na parte administrativa for relativa à parte administrativa em relação à Câmara, eu que sou o responsável. Assim como Leonel, aqui na Câmara existem trabalhadores, entre funcionários concursados e comissionados, que exercem diversas funções, como seguranças, analistas, taquígrafos e bibliotecários. É, o servidor público está presente nas mais diversas atividades. E a importância do trabalho é tanta que ganhou uma data comemorativa. 28 de outubro. Com a pandemia, muitos dos serviços públicos tiveram que se readaptar. E os servidores também. A divisão de saúde da Câmara, por exemplo, com profissionais de saúde também concursados, vêm contribuindo no combate ao coronavírus, com um posto de vacinação contra a Covid-19 no Palácio Pedro Ernesto. Do ano passado para cá, nós tivemos uma série de mudanças em decorrência da pandemia. Então foi um desafio para os profissionais de saúde, para a Câmara, para os servidores de um modo geral. Alguns servidores tiveram que se afastar. E foi também a divisão de saúde que fez essa orientação. O Poder Legislativo tem uma comissão permanente para tratar de assuntos relacionados aos servidores presidida pelo vereador Jorge Felipe. Esse grupo, junto a outros parlamentares e o presidente Carlo Caiado, vem trabalhando para garantir os direitos da categoria. Nenhum país, nenhum estado, nenhum município funcionariam se não fossem os servidores. Que ali na ponta atende essa população tão carente e com tanta paciência. A evolução desse país depende fundamentalmente da qualidade dos serviços que são prestados à sua população. E quem presta esse tipo de serviço é o servidor público. Recentemente, os vereadores incluíram no projeto de lei complementar do novo regime fiscal uma emenda para manter direitos dos servidores, como a contagem de tempo para concessão de adicionais, os triênios. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei para aumentar o limite da margem consignável dos servidores públicos de 30% para 55% da remuneração bruta mensal, excluindo os descontos obrigatórios. O objetivo é facilitar o acesso ao crédito consignado às famílias mais impactadas pela redução de renda durante a pandemia, além de criar condições favoráveis para o reaquecimento da economia. Nós, vereadores, conseguimos garantir todas as prerrogativas dos servidores públicos. Então, essa casa está sempre se dedicando ao máximo possível a fazer o melhor para o servidor para poder não só garantir que se faça o seu valor, mas como que possa motivá-lo a cada vez mais fazer como sempre faz o melhor para a nossa cidade.